Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar do sétimo arco aí de Dragon Ball Heroes. É isso mesmo, já temos aí o nome do novo arco que será lançado aí em março. O nome dele é Guerra no Espaço-Tempo, é o nome desse arco aí de número 7. Para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo. Vai deixando aí galera seu likezão e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. Também deixa seu like para eu saber que você está gostando dos vídeos aí de Dragon Ball Super aqui do canal. Novidades, análises, enfim, várias teorias em relação aí a Dragon Ball Heroes. Então deixa seu like, também vai estar notificando aí o YouTube aí esse vídeo para outras pessoas. E compartilha aí galera com todos os seus amigos no grupo do WhatsApp, Facebook, enfim. E galera, eu trago aí duas novidades. Na verdade uma vocês já estão cientes, muitos de vocês estão cientes, mas a outra é inédita. Aqui o canal do Bucky, ele fez uma parceria aí com um amigo nosso chamado aí Matheus, ou então vocês podem chamar ele aí de Real. No caso aí, o link do Discord aí que o canal do Bucky está participando e recomendo a todos vocês entrarem lá. Vai estar aí o primeiro link da descrição, o link do Discord para todos vocês entrarem lá e também galera participar desse grupo aí incrível. Beleza? E também o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky, que esse meu amigo Matheus também aí faz parte desse grupo. Mas lembrando, o primeiro link da descrição aí é o link do Discord aí que o canal do Bucky está com parceria, que o canal do Bucky está participando aí desse Discord e o segundo aí é o grupo do WhatsApp. Beleza? Os dois aí são vinculados ao canal do Bucky. Então galera, sem mais delonga, bora começar. Intitulado New Space Time War Saga, esse será o sétimo arco de Dragon Ball Heroes, iniciado logo após os eventos do Universo Criation Saga. A sua imagem aí galera foi compartilhada no Twitter pelo usuário conhecido como arroba DBS Chronics. Nessa imagem galera que temos aí disponível dessa nova saga aí, dá pra ver o primeiro aí da esquerda pra direita, o Tarly, o Gohan, o Broly, Frieza, Cell, Goku, Hatsu, aí o Metal Cooler, Vegeta, Kamba e também Bojack. Galera, e também aí lembrando novamente a todos vocês, aí o arco de número 6 ele terminou no episódio 31 de Dragon Ball Heroes. O episódio 32 vai ser lançado aí no mês de Março, não temos um dia aí específico, seja possivelmente aí no final do mês. Em torno do dia 20 ao 27 que possivelmente começará aí o arco de número 7. Lembrando a todos que o nome desse arco é Guerra no Espaço Tempo. E será um arco aí galera muito, mas muito, muito interessante. Então galera, esse vídeo trouxe várias novidades em relação tanto ao canal e tanto também a Dragon Ball Heroes. Que é o sétimo arco que vai ser lançado em Março e o título desse arco é Guerra no Espaço Tempo. Foi mais galera para avisar vocês a isso, porque Março tá logo aí. Então assim, fiquem todos atentos aí ao canal do Bucky, que eu vou sempre trazer novidades de Dragon Ball Heroes. E futuramente também eu vou estar trazendo vídeos também referente a essa saga para explicar melhor para vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.